O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 76. Um corpo me preparastes. Em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7, lemos. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes. Antes um corpo preparaste para mim. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis a que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. O escritor da Epístola lembrou-nos da completa insuficiência dos sacrifícios da lei para remover o pecado ou aperfeiçoar o adorador ou ofertante. Em contraste com esses sacrifícios, ele agora nos desvendará o significado mais profundo, a real natureza e valor do sacrifício de Cristo. Ao falar sobre o sangue, no capítulo 9 da Epístola, o escritor ensinou em que consistem o poder e a eficácia do sangue. Todavia, ainda necessitamos entender o que concede ao sangue sua eficácia infinita. Qual o seu caráter espiritual ou sua natureza essencial que o tornou tão valioso para abrir-nos poderosamente o caminho que leva a Deus? Mesmo após termos crido na morte de Cristo, corremos o perigo de descansar satisfeitos em algo que não é superior à sua sombra. Nos satisfazemos com a mera concepção doutrinária do que o sangue efetuou, mas não penetramos em seu significado divino, que é a imagem real, a semelhança real do seu significado, que entra em nós em poder. O escritor da Epístola encontra novamente no Antigo Testamento a porção da escritura que deseja explicar. Ele cita o Salmo 40, no qual o salmista usa palavras que, embora verdadeiras acerca de si mesmo, somente poderiam ter seu pleno significado revelado quando o Messias viesse. Ao falar dos sacrifícios do Antigo Testamento, o salmista havia mostrado que entendia que tais sacrifícios nunca foram o que Deus realmente desejava. Eram meras sombras que apontavam para algo superior, uma realidade espiritual, uma vida em um corpo entregue à vontade de Deus. Eram como uma profecia divina daquilo que agora vemos revelado em Cristo. Um corpo preparaste para mim. Ao invés do sacrifício, Deus preparou um corpo para Cristo, o qual Ele ofereceu ou sacrificou para que nós, agora, sejamos santificados mediante oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. O corpo de Cristo era exatamente o que o corpo de qualquer um de nós é para nós, o lugar de habitação e o órgão através do qual a alma encontra sua expressão. O corpo é o canal de interação com o mundo exterior, suscetível a impressões de prazer ou dor, e, portanto, a primeira parte do ser humano a enfrentar tentações. O corpo de Jesus era uma parte de sua vida e personalidade humanas. Assim como nós, Ele corria o perigo de usar seu corpo para servir a si mesmo ou para seu próprio prazer como um meio de satisfazer a si mesmo. Mas nunca o fez. Jesus estava impregnado com um pensamento. Deus preparou este corpo para mim. Este corpo está à disposição de Deus para seu serviço e glória. Mantenho este corpo pronto para ser um sacrifício para Deus a qualquer momento. O corpo vem de Deus, pertence a Deus. Sua existência não tem outro objetivo, se não agradar a Deus. O único valor que meu corpo possui é o fato de poder oferecê-lo como um sacrifício a Deus. O propósito dos sacrifícios do Antigo Testamento era despertar essa disposição no ofertante ou adorador. Esse deveria ser o único pensamento e significado especialmente da oferta pelo pecado. Esse sacrifício morre em meu lugar, de modo que eu não necessito morrer. Mas o pensamento mais profundo, especialmente simbolizado pela oferta de holocausto, a entrega desse cordeiro e de sua vida a Deus como sacrifício, foi a imagem e o penhor da entrega de minha vida para Ele. Ofereço o sacrifício para Deus como um sinal da oferta de mim mesmo para Ele. Amba a substituição e consagração foram simbolizadas no altar. Esse foi o sentimento de Davi ao escrever o Salmo 40. O que o salmista podia entender e cumprir apenas parcialmente foi realizado plenamente em Cristo. O que Cristo realizou por nós é também algo de que nos tornamos participantes em plenitude. À medida que é operado em nós por meio de uma vida de comunhão com Ele. A palavra que vem a nós é Apresenteis vossos corpos como sacrifício a Deus. A real natureza e essência do sacrifício de Cristo, o que lhe confere valor e eficácia, é que Ele ofereceu para Deus o corpo que Deus lhe preparou. Da mesma forma que Davi antes de Cristo, por intermédio do Espírito de Cristo, disse essas palavras em referência a si mesmo. Assim também cada crente pode, depois de Cristo, igualmente, no Espírito e poder de Cristo, proferi-las em relação a si mesmo. Um corpo me preparaste. Esse é o novo e vivo caminho que Cristo abriu. Por antecipação, Davi andou nesse caminho. Mas Cristo, o líder e precursor, andou nesse caminho e abriu plenamente. Somente poderemos encontrar acesso ao santo dos santos à medida que, também, pela participação em Cristo, andamos nesse caminho. Todo crente que deseja ser plenamente liberto da religião do Antigo Testamento, uma religião que consiste em confiar em algo exterior a nós, que não provoca qualquer mudança em nós, e deseja chegar ao pleno entendimento do significado de ser aperfeiçoados e santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, deve estudar estas palavras. Um corpo preparaste para mim. Deve delas apropriar-se como verdadeiras a respeito de Cristo e de si mesmo, como um membro de seu corpo. No paraíso, o pecado entrou por meio do corpo. No corpo, o pecado encontrou lugar de habitação e mostrou seu poder. No desejo pelo alimento proibido, no sentimento de nudez e vergonha, no voltar ao pó, o pecado mostrou seu triunfo. No corpo, a graça reinará e triunfará. O corpo foi redimido, tornou-se templo do Espírito e membro do corpo de Cristo, e se tornará o corpo glorioso do Senhor. Um corpo preparaste para mim. Por meio do corpo encontra-se o caminho para a perfeição, tanto para Cristo quanto para todos os que são santificados em Cristo. Quantos crentes há cujo corpo é o maior impedimento para o viver cristão, simplesmente porque não apreenderam de Cristo o modo mais sublime e elevado de usar o corpo, que é oferecê-lo a Deus. Ao invés de apresentar seus membros a Deus, de mortificar as obras do corpo através do Espírito e de mantê-lo em sujeição, eles permitem que o corpo governe e assim os leve ao cativeiro. Oh, possamos enxergar a verdadeira natureza de nossa redenção, por meio de um corpo recebido de Deus, preparado por Deus e oferecido a Deus. Leamos o Sumário. Em primeiro lugar, a alma habita no corpo. O corpo foi apropriadamente comparado aos muros de uma cidade. Em tempos de guerra, não apenas a cidade e seus habitantes devem estar sob o governo do rei, mas especialmente seus muros. Jesus, para quem Deus preparou um corpo, que ofereceu seu corpo, sabe também guardar o corpo. Um segundo ponto. O mistério da encarnação reside no fato da divindade habitar em um corpo. O mistério da expiação é o próprio oferecer do corpo de Cristo. O mistério da redenção plena é o fato do Espírito Santo também habitar integralmente no corpo. E uma terceira conclusão a que chegamos. Não sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo que está em vós? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Não sabeis que o Espírito Santo é dado para o corpo, para regular seu funcionamento e santificá-lo inteiramente? Amém.